se você pergunte ela ela pode te perguntar também né pô é você quer o dedo com unha ou sem aí você manda essa daí para ela e pegando quando vou pai anda sempre meu lindo o cara dá muita confiança mano eu quero um bônus e aí a granada voltou para mim que porra é essa eu quero ver quem vai doar o auxílio emergencial do mês que vem você pode começar fazendo a boa aí filha o cara não tô vendo nada filho da bem que tem que ir a bom aí ó mas já mataram das costas do shopping é e aí 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 34 34 você não é micota incandescente mas te deixa cheio de fogo caralho é vai ganhar até um um mod depois dessa aqui porra não essa daí foi brava já e é e um mod porque ele arranjar novinha conheça não vai dar é o mod ele tá merecendo uma arranjar uma novinha não é não só uma pessoa muito prevenida, quero adiantar esse negócio de... A cantada foi tão ruim que a live caiu, rapaziada. Foda. Eu acho que esses dois... Eu já tinha descido o tubo, eu viado. Grade, grade, grade. Foi janela, foi janela, janela, eu vi. Sou uma pessoa muito prevenida, quero adiantar esse negócio de exame de próstata, por saúde mesmo, tá ligado? Aham. Por saúde, né? Vai ter tubo. E saúde? Tô sabendo a saúde que tu tá querendo. Mano, dois HS, rapaziada. Que isso, rapaziada? Eu dei dois HS no cara, mano. Tubo, 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 cara aí, tubo, tubo, tubo. Mano, que ridículo. Ah, cueca, cueca. Aí é pico, caralho, bosta. Caralho. Pô, já tá dando bombe. O cara já foi 5 meses no exame de próstata, só falar que é por saúde. Aí é o exame de rotina nele, pô. O médico não aguenta mais ver ele. Tem mais um ano, pô. Desceu, 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 desceu. Está com o pão, já desceu, pão. Tá 99 do pão. Gente, vocês percebeu que eu tomei DC, né? Eu voltei, matei 8, fiquei em segundo do meu time. Procurando o ZP mais barato aqui, a Z8, portal dos créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Alguém pode me falar o requisito mínimo pra rodar esse jogo? Só entrar no site do jogo que ela mostra, mano. Porque saiu do Windows 7, porque é uma bosta, mano. Não dá pra fazer nada, cara. Nada funciona direito naquele jogo. A única coisa que funciona naquele jogo é a crossfire. Esse programa que eu preciso fica tudo um lixo. Mano, 99 dentro da ponte aí, cara. O moleque matou um, o ganho é tudo lá agora. Vai não, do B, quero dizer. Eles foram tudo lá porque eu tinha ganhado o Bombiela lá na torrente, cara. Passou um fundo, tem um ponte. Eu dei tiro nele. Pegar um B, tem mais um B. Mais outro B. Muito cego. Mano, o cara não morre, cara. O que é que é que é que é na ponte deles lá, cara? E no... Dentro do A, dentro do A aí. Dentro do A aí. Menos 50. E no... Batei um A. Batei B. Mais um B. 24B. frentepoint. Antropoint. Morreu. Só no Windows 10 não dá pra pôr 16-bit. Galera, na moral, velho. Eu sinceramente, cara, às vezes não sei se vocês perguntam essa parada de verdade, cara. Porque, porra, já faz quantos anos que tem o Windows 10, cara? Tá ligado? Mano, o jogo, o jogo, tem dentro do jogo escrito. Windows 8 e Windows 10 não funcionam a função 16-bit. Ou seja, só no 7 e XP. Dois Windows que não tem mais suporte da Microsoft e que não vai funcionar as coisas muito bem. Tipo, mano, por que vocês têm essa dúvida, cara? Tá ligado? Tipo, vocês que têm essa dúvida, que Windows vocês usam, mano? Porque, sério, eu não consigo entender, cara. Por que vocês têm dúvida se o Windows 10, o Windows 8, o Windows 12, o Windows 14 não pega 16-bit? Cara, não pega. O jogo fala que não pega. Dentro do jogo tá escrito que não pega. Pô, o bagulho, porra, daqui a pouco tem 10 anos que tem o Windows 10 e vocês ainda perguntam se funciona ou não. Tipo, não faz sentido na minha cabeça isso. Passou um por aí. Passou um por aí. Ih, ele bangou aqui, mas morreu já. Tô indo atrás, velho. Tô indo atrás, velho. Tô na base 1, cara. Tô na base 1. Eles devem usar Linux. Cara, não é possível, mano. Pô, quanto tempo já não existe o Windows 10, cara? Por que essa pergunta até hoje, velho? Ah, dá pra pôr... Ah, não dá... Cara, o jogo... O jogo fala. Tem que... Acho que tem que ter um desenho dentro do jogo. Jogou caralho, jogador. Windows 10 é um Windows bom. Por isso não tem 16-bit. Tio, eu tô com uma pergunta. Eu faço live geralmente segunda a sexta, mano. De geralmente, no mínimo, quatro horas. Imagina, cara. Todos os dias eu receber a mesma pergunta a cada 10 minutos de live, mano. Pô, cara. Não é possível, mano. E aí é foda que, tipo... Você responde na moral e parece que a pessoa, tipo, pergunta de troll. Aí quando você responde na ignorância a pessoa te chama de desumir. De aqui... Ah, você é ignorante. Ah, você responde os outros maus. Pô, caralho, mano. Chega uma hora que eu não tenho saco, tá ligado? Pô. A função 16-bit, cara. Você passar o mouse em cima dela tá escrito em vermelho que só funciona em Windows 7 e Windows XP. Ninguém mais usa o Windows XP. O que que sobra? Windows 7. Então, no que que só vai funcionar 16-bit? Não a porra do Windows 7. E aí o cara temba e fala Poxinho, como coloca 16-bit no Windows 10, poxinho? Porra, caralho, viado. Mano... Eu não aguento, cara. Eu não aguento isso, velho. Tá ligado? Pô, tipo... Na área de trabalho, velho. É um bagulho simples, ó. É um bagulho simples. O cara vim na área de trabalho. Não, na moral, vai até compartilhar a tela, cara. Porra, profundidade de cor da área de trabalho. Só tem o quê? Só tem o quê? Só tem o quê nessa merda? Por que que pergunta cê dá pra porra, tá ligado, velho? Ruxaram mesmo, meu caro vermelho? Eu vou ver aqui. Deve ter o Conec aí, velho, cuidado. Tem não, já avancei, já. Só esmocar o meu caro, meu. O que é isso? Ó, o time já ganhou o B aqui, ó. Sei lá, então. Mais um, porta. Mais dois. Tá pro lado da tua. Morreu. A partir de hoje, eu não respondo minhas perguntas, cara. O cara pode falar pra... Ah, eu não jogo faz tanto tempo. Ah, foda-se, irmão. Eu não vou te responder, velho. Foda-se. Ah, você é desumilde. Ah, foda-se também, mano. Foda-se, foda-se. Acho que quiser, velho. Eu não respondo mais essa pergunta, gente. Sério, eu não respondo, velho. Eu meio pra esquerda, liga. Tipo, o cara é chegando em mim. Tipo, às vezes me perguntar, ah, pãozinho, que PC roda crossfire? Tipo, eu tenho paciência de falar, pô, mano, lá no site do jogo, falo os inquisitos mínimos. Tá ligado? Que é uma coisa. Agora, porra, todo dia, cara. Ai, o Windows 10 16-bit. Como eu ponho? Vai tomar no cu, irmão. Porra. Porra do Windows 10 aí. Existe mais tempo que a avó dele fica enchendo o saco, cara. Só responde se mandarem 10.1 Pix. Ah, papo reto, velho. Só vai responder se mandar aí no Pix aí, filho. O bot falar. Ai, tem que mandar dinheiro aí, ó. Ai, bota o bot pra perguntar se funciona ou não. Já tô de saco cheio já. Cico mandou um real. Valeu, Cico. 16 roda no Windows 10. Ah, cara. Só vou aceitar se for assim, velho. Roda não, mano. Roda não. Pior que vocês perguntam se roda. Vocês não perguntam se dá pra pôr, se dá pra usar. Vocês falam, roda 16-bit como se fosse algum programa, tá ligado? Muito tempo que não joga cross, sério. Quanto tempo a cada temporada? Cara, antes dessa era de 4 em 4 meses. Agora, atualmente, tá sendo de 3 em 3. Mas, é aquilo. Não dá pra você confiar na Z8, tá ligado? Porque ela trola. Então, tipo, você tem que pôr na cabeça que a gente de 3 a 6 tem... 3 a 4 temporada. 3 a 4 meses de temporada. Meu Deus, já tô ficando louco, mano. Tá ligado? De 3 a 4 meses. Eu acredito que se mantenha em 3, né? O cara, eu tirei 80. Se manhã ganhou, eu vou comprar 222. Você vai gastando 3 é boa? Sim. 3 meses é muita coisa, 2 meses seria suave. Depende, velho. Pra mim, o tempo ia ficar curto pra mim, tá ligado? Porque eu faço a low job. Então, tipo, eu teria que upar a conta, tipo, nível hard, tá ligado? Pegaria limite de cliente. Valeu, Bear. 16 bits no Windows 10. Windows 10. Roda não, Bear. Roda não, mano. Qual foi desses Santos aí? Ah, mano, só 150 reais no Pix, né, mano? Coisas leves aí, coisas crocantes, deliciosas. Só 150. Entrou a dor. Só 20, se eu vou jogar, meu Deus, eu tô novo. Chilambucano mandou um real e um recitado. Chilambucano valeu, caralho, 11, mané. Brigadão. É o quê? Eu vou botar tu pergunta de novo, eu atendi nada. Ah, é coffee. Eu só vou olhar a rede social e depois, velho. Amaral, mano. Se eu pegar o celular, porra, vou desconcentrar de tudo. Já tô sem paciência pra jogar essa merda aqui. Tem que prestar atenção no chat da live. Mudou a jogabilidade com o kit novo? Que kit, velho. Gente, por que vocês acham que vai mudar alguma coisa no crossfire, velho? Eu mudando de computador. Eu jogava um computador que rodava 200 FPS, eu mudei pra um computador que continua rodando 200 FPS. Por que eu vou sentir alguma diferença em alguma coisa? Eu já tô sem paciência e 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 eu já tô sem paciência